E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Músico. Hoje vou trazer um outro compositor incrível, Franz Schubert, que viveu apenas 32 anos, nasceu em 1797 e morreu em 1828. 31 anos. Impressionante a qualidade e a quantidade, a obra muito incrível, mais de 600 peças para coro e realmente um compositor prolixo, muito rico, muita melodia, muita harmonia, bonita e austríaco. E essa peça é o Serenade, não sei exatamente como se pronuncia, mas é muito bonita. Naturalmente vou tocar aqui uma adaptação para sax solo. Eu tocava isso com o Gabriel Guest, grande pianista, que hoje em dia está lá na Índia há mais de dois anos, tocou muito tempo comigo, grande pianista, compositor, jovem. E tem uma parte de piano linda, mas vai ficar faltando aqui, mas dá para curtir só a melodia. É uma valsa linda, que poderia ser uma valsa tocada pelo Bill Evans, ou saxofone, assim, jazisticamente falando. Então, Serenade ou Serenade, Franz Schubert. E aí Amém. 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 Então é isso aí, essa linda valsa meio jazística, apesar da falta de harmonia e tal, mas se colocar um piano, uma bateria, um escovinho, um baixo, dá uma pedra de desenvolver um tema. Foi composta entre 1797, ele nasceu, mas enfim, 1815, ele morreu em 1828, estamos falando de Franz Schubert, chama-se Serenade ou Serenade, não sei exatamente como se pronuncia, uma adaptação do Marcel Mugli, que é um francês que realmente difundiu um saxofone clássico e uma adaptação para saxofone e piano, e aqui no caso uma outra adaptação para saxolo para vocês no nosso papo de música. Grande abraço, valeu.